Queridos amigos que acompanham o canal, que dia tivemos aí mais uma vez, principalmente nas bolsas asiáticas, devido ao fim da impressão de dinheiro, gente? Não! Não, o fim da impressão vai causar muitos outros problemas. A Ásia tem sua própria fonte de preocupação e, pasmem, o que esse problema na Ásia tem a ver com quebra de banco? Nem foi na Ásia, pessoal, nem foi na Ásia que mais um banco quebrou. Que tempos estamos vivendo? Meus amigos, história, né? Estamos aí participando da história e colocamos esses índices aí na madrugada. Então, tanto o Hansen como o principal índice da bolsa chinesa caindo bastante e até o final do pregão ainda caiu muito mais. Mas vejam aí como realmente está muito abaixo, gente, dos últimos anos, batendo aí a mínima de 10 anos. 10 anos. E vejam, né? O grande problema aí da falta de liquidez mundial, que vai sim ocorrer devido ao aumento de juros, devido a essa inflação aí maior de 40 anos, ainda nem começou a afetar esses índices. Por que o Hansen é tão importante? Porque é exatamente o índice mais importante de Hong Kong e, né, que por sua vez é o braço direito da China. Grandes negócios aí, principalmente financeiros, estão localizados em Hong Kong e aí está então quase 5% o índice chinês. E hoje o mundo tratou isso daí como se a bolsa da China nem fosse tão importante, né, gente? Realmente, acho que eu perdi algum capítulo da história contemporânea, porque até onde eu sei, não é mesmo? A China foi o grande motor de desenvolvimento e produção dos últimos anos e está simplesmente com a bateria fraca. Pessoal, abrimos o nosso canalzinho do Rumble e por isso que a gente fala, né, gente, que temos que tomar aí muito cuidado com esses canais novos. Essa aqui é a última vez, tá, pessoal? Vamos mostrar o link do Rumble. Por que, gente? Simplesmente é uma plataforma, né, que não monetiza nada. Então, colocamos três vídeos lá, atingiram mil views, né, assim, pessoal, que sejam alguns centavos de dólar, né, não foi nada, gente, zero, né? Então, pra vocês verem por que o YouTube é realmente hegemônico, né, não tem nada parecido com o YouTube. Então, mais uma vez, fica aí o pedido pra vocês se inscreverem e curtirem. E lá no Telegram, tudo que a gente fala aqui, colocamos primeiro os links lá ao longo aí do dia, pras pessoas poderem ir analisando. Então, gente, podem, né, deixar quieto até o Rumble aí, vamos fixar no YouTube e no Telegram mesmo, ok? E aí, a grande notícia de hoje, né, gente, o Musk realmente vai comprar o Twitter. Que história, hein, pessoal? Que história. E aí, a esquerda, principalmente, né, do mundo, ficou muito triste, né, a Lacrawal, aí, aquele portal de notícias cômicos, né, que a gente traz lá no portal 137, disse que, como fazer pra desinstalar, né, o software. E aí, gente, mais uma vez o Morpheus Citos, né, com muita criticidade aí, com muito ceticismo, vem e fala para tomarmos muito cuidado, tá, pessoal? Porque cansamos já de dizer que não há, né, gente fina aí nesse mundão, infelizmente. No topo da montanha só tem dragões, tá certo? Então, sim, em um primeiro momento, pode parecer, né, até já disse aí que vai reativar um monte de conta, com certeza, né, se o Trump vai voltar de novo aí, mas ele vem também da elite, né, gente? Ele foi um cara aí que ele ficou rico, exatamente com diversos financiamentos aí do próprio governo. Então, pode ser que no primeiro momento o ambiente fique melhor pra aí dar, né, o golpe fatal, que é exatamente as pessoas ter que se identificar com CPF, né, passaporte, sei lá eu, que tipo de documento, talvez até o documento central, né, o único aí pro mundo inteiro. Então, muita calma nessa hora, tá bom, gente? Mas, sem dúvida alguma, né, isso não tem como questionar, isso mostra, sim, uma mudança, tá certo? De postura, porque realmente a elite está percebendo que as velhas narrativas ninguém mais compra, então essa lacração desenfreada, né, essas pautas delirantes aí de trocar gênero de criança, que é uma coisa abominável, tá certo? A questão, né, de você retirar a criança aí de dentro de mulher, essas coisas tenebrosas não dá mais, né, gente, realmente não dá mais. Então, isso pode ser, né, um marco nesse sentido, mas esses caras sempre têm uma ideia no forno, que a gente só vai saber lá mais pra frente, então muito cuidado. E aí, a Ásia, né, gente, vejam que esse link nós disponibilizamos lá no Telegram, por isso que é importante estar lá, gente, e aí conseguimos monitorar, né, online todas as embarcações do mundo, vejam como realmente está tudo muito atrasado. Talvez, meus amigos, né, talvez aí essa mudança no discurso do Fed e dos bancos centrais seja exatamente por isso, porque já estamos aí numa inflação de 40 anos, né, um recorde de 40 anos, e com tudo isso que está ocorrendo agora, vamos sentir muito mais impacto nas próximas semanas, meses e anos, então realmente, será que é um cheque da Ásia, né, para os bancos ocidentais que não vão poder mais imprimir dinheiro, e se não conseguir mais imprimir, sim, vai quebrar o mercado, né, gente? Então, muito interessante esse link estar lá. E aí as nossas áreas também de membros, né, gente, pode ir todo o Patreon, Então, essa semana vamos falar profundamente essas questões da Ásia, sem dúvida alguma, o ponto mais fraco, e olha que o aumento de juros está começando no Ocidente. Onde vai parar esse mundo, meus amigos? Onde vai parar? E aí a nossa amiga Denise, mais uma vez, veio aí com essa informação, milhares de poupadores alemães são afetados por outra. Olha aqui, gente, é ela falando, hein? E detalhe, né, ela mesma diz no post dela, que ela não vê uma contaminação por causa disso daí, tá bom? Ela não vê, então, assim, ela tem ainda, né, uma visão bem... Aliás, uma visão bem otimista, porque, na minha opinião, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, gente, uma coisa dessa é terrível, né? Mas ela diz que não, pode ser um fato isolado, certo? E ela escreveu aí, ó, depois que o Sberbank, né, Sberbank, é difícil falar essa palavra aqui, Sberbank. A Europa, recentemente, teve que pedir falência. O Amsterdam Trade Bank agora também é afetado. Ambas as instituições têm conexão com bancos russos. Então, foi isso que ela falou, né? Ela falou que é a mesma questão, assim, dos russos do que da Europa em si. Mas aí eu pergunto, né, gente? Num mundo onde a gente já tem tanto problema, tá aí, né, um banco comercial registrado na Holanda, que foi declarado falido. Bancos se concentram em fornecer financiamento comercial para empresas que desejam fazer negócios em estados soviéticos. A ATB é supervisionada pela The Netherlands, olha só, bank, e detida pela tesouraria corporativa do Grupo Alpha. Então, o mais interessante que, de novo, gente, eu trago aqui, né, para refletirmos, a grande, né, eu ia falar uma palavra aqui que talvez não seja bem-vinda no YouTube. O grande problema, vamos pensar, é o Ocidente aumentando as taxas de juros, diminuindo aquele montante infinito, né, de dinheiro para comprar os ativos aí que já estão todos podres. Esse é o maior problema que temos hoje, mas espera aí. E o problema da Rússia com a Ucrânia, né? Isso aí vai trazer muito mais infecção. Os commodities estão sendo profundamente impactados. Tá bom, então tem esses dois focos aí que são terríveis. Mas o pior de todos ainda é a Ásia, né? Ainda é a Ásia, gente. Calma lá que a gente vai falar sobre isso. Vejam só como estamos, né, no momento aí de evaporação de capital. Então, para colocar coisas em perspectivas, a Fangman, aquelas grandes empresas de tecnologia, perdeu, então, perderam, né, 2,4 trilhões em valor de mercado a partir de 2021, o All Time High. Então, Netflix e Facebook, agora chamado Beta, Beta não, né, Meta, perderam a maior parte de seus ganhos dos últimos 5 anos. Lembra quando o Facebook atingiu o clube de capitalização de mercado de um trilhão? Então, em 2021, agora vale, gente, 500 bi. Como pode, né, uma empresa perder, assim, metade, né, do valor? Como pode 2,4 trilhões sumir, gente, do mercado sem que o verdadeiro crash ainda tenha se iniciado, né? Não dá para entender, pessoal. De verdade, não dá para entender. E vejam aí, olha. Meu Deus, né, é um espirro, gente, um espirro, né, muito distante ainda da alta, né, que tivemos aí desde o crash de 2020 do bichinho. E aí está, meus amigos, o mais preocupante de tudo ainda não é isso. Ainda não é isso. Sim, é a Ásia. Então, o Banco do Japão implementando um Yield Curve Control. Enquanto o Yen está em colapso e o Fed prestes a subir 50 pontos base, o dólar está fazendo novos máximos. Agora, com certeza, parece que está prestes a quebrar. Então, já falamos isso no vídeo anterior. O Yen, né, do Japão atingindo aí mínimas históricas. E o mesmo ocorreu com o Yuan essa madrugada. Pessoal, o governo chinês, ele já fez de tudo, gente. Entendam isso, né? O governo chinês, ele já fez de tudo. Ele diminuiu os compulsórios, que é aquele dinheiro que o banco tem que deixar guardado. Ele já comprou um monte de dívida podre das empresas. E mesmo assim, gente, essas quedas aí de madrugada são absurdas. Absurdas. Eu vi há um mês atrás, né, o recorde deles batendo a mínima. E foi assim, dois dias de 5% e 10%. Aí eu falei, cara, disso não passa, né? O mercado não aguenta uma queda maior que essa aí na Ásia. E essa madrugada foi muito além. E mesmo assim, o mercado faz de conta que está tudo bem, gente. Até quando eles vão conseguir? Então tá aí os velhos, né? Se urinando de rir. Os nossos aqui também. Tão tranquilo. E a única coisa que a gente pode fazer é estudar. Então vejam os nossos cursinhos tão baratinhos. Finanças pessoais e inteligência artificial. Que todos tenham, gente, uma excelente semana. Um grande abraço! E aí E aí Tchau, tchau.